Música Bom dia! Bom dia! Bom dia Bela! Bom dia que já levantou? É? Bem doida? Bom dia! Depois de uma noite de sono tranquila aqui em Caracas Estamos aqui no estacionamento do Parque Nacional É o Ávila E dormimos aqui na frente da casinha dos guarda-parques E foi uma noite muito silenciosa Aqui é muito tranquilo O clima é bom, está friozinho, não tem mosquito Olha, foi perfeito Eu adorei Até chazinho a gente fez hoje Olha só, chazinho Bem gostoso E hoje vai ter café da manhã muito especial Que são guloseimas Compramos ontem na padaria Foi uma aventura É saga Quem viu ontem Foi uma aventura Se você quiser ver como é que foi isso aqui Eu explico bem direitinho no vlog passado Volta aí, mais um vlog Ó, aqui tem um croissant E aqui tem donuts de chocolate Hoje o café da manhã vai ser daquele top E é isso, hoje vamos para a praia Hoje vamos sair de Caracas Tem tarefinhas para fazer hoje Tem que passar no Lubicentro Comprar óleo Tem que passar no mercado Comprar algumas coisas E depois pegar a estrada Porque são duzentos e poucos km hoje Então hoje vai ser bem legal Mas vamos chegar em um lugar bem bonito Então fica até o final do vídeo Para ver tudo aí Porque vai ter um monte de coisa legal Beleza? É isso? A aventura é que começa, né? É isso aí Bora para mais um vlog Bora lá Vamos lá Vamos descer agora Bora descida Descemos sempre Quando a gente desce assim A gente desce em primeirinha Porque aqui é bem inclinado E aí eu vou fazendo assim no freio Pisando, soltando Pisando, soltando Para não ficar muito quente o freio Isso é bem importante para ver que o pesado Como a Kombi é muito pesadinha, né? E a descida é muito inclinada E a descida é bem inclinada aqui Então, vale o cuidado E hoje está movimentado Eu acho que vai ter um bom evento ali hoje Porque eu vi eles montando a barraca e tal Eu acho Não sei E aí E aí E aí E aí Agora a gente achou o Lubricentro aqui Vamos lá O Rafa foi lá ver se tem o nosso óleo Para repor Aê Tem Acho que tem Acho que tem Vai dar Achei Castrol Ainda Marca boa 10 dólares cada um 50 reais Tá bom Melhor ter do que não ter né Melhor ter do que não ter 2 litros Chegamos no mercado Fórum Atacadista Olha aí Agora vamos lá Vamos comprar Vou tentar mostrar Se conseguir filmar Para vocês um pouquinho Esse supermercado aqui Não sei se eu vou conseguir filmar Mas Se eu conseguir Eu ponho as imagens aí Vamos ver se tem bastante coisa Se não tem Cidade grande deve ter bastante coisa Bora, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Compramos então tudo Essas comprinhas aí deram 200 reais A água Bem mais valioso Desse mundo E aqui tá a barata, 2,50 aqui Metade do preço Geralmente a gente tá pagando 5 reais, 5 dólares Em 5 litros de água Tem um pouco de coisa de geladeira Tem um pouco de coisa Que não é de geladeira Já compramos As coisas pra fazer a nossa ceia De Réveillon Foi Sujou aqui Lembrando que vocês estão assistindo isso com delay Porque o canal ficou em recesso No mês de janeiro A gente ficou sem fazer postagem nenhuma E se você quiser se tornar um apoiador Você pode clicar no link aqui na descrição Nos ajudar a seguir viajando E também acessar todos os nossos conteúdos Em tempo real Sem esse delay Então fica a dica aí Fica a dica Então não tem muito espaço Vai dar bem certinho Olha só Isso é tipo Desinfetante genérico É Desinfetante de pinho A gente coloca A gente usa uma de 2 litros Daí a gente coloca duas colheres De sulfato de cobre Que é esse moço aqui Pó azul Esse aí nós compramos no Equador Quando acabou É um jogo rápido Pra não derramar no chão Mais uma É mais Porque aqui é menos de uma colher Vai derramar O Heisenberg fica louco Com essa mistura O olhômetro do Rafael É pra mais É pra mais É pra mais sempre Enquanto o sulfato de cobre Não tem problema Colocar mais E agora Um pouquinho de detergente A gente já usou Detergente de lavar louça De lavar roupa De tudo Qualquer coisa Se tiver vai Se tiver disponível E deixa um espacinho Porque na altitude Aí faz assim Aí a gente sempre No porta-pote Cada vez Lembra que o nosso É de 10 litros Então se o seu For de 20 litros É o dobro disso A gente sempre coloca Mais ou menos Uns 200 ml Mais ou menos Cada vez Que usa Os dois copos E tem gente Que mistura com água A gente não mistura A gente faz Tudo totalmente Puro É Com um pouquinho Mais forte Que é melhor Mas é bom Quando mistura Com água Eu acho que não Aguenta o cheiro Ficou verde Ficou verde Não Top Tá garantido Ficou verde Ficou verde Ficou verde Ficou verde 15 dólares 30 litros De combustível Naquele postinho Ali Bem top Não tem fila Já coloquei No Everlander Também A gente sempre coloca Tudo que vai fazer Tudo que faz Mercado Também Agora vamos pegar Uma subidinha Aqui Para entrar Na rodovia Outra vez E vamos seguindo Rumo à praia Para a gente Passar o ano novo E tem uma pousada Lá Que é um contato Que a gente Já conseguiu Vai conseguir Estacionar lá E Tive muito nervosa No trânsito De cidade grande Todo mundo apressado E vai dar tudo certo Tudo resolvido Antes do meio dia São 11h48 Então Estamos Dentro do programado Dentro do programado 200km pela frente E vamos lá Bora Dentro do programado Pois é Uma Us Toda 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 Ara Brasil Ahora Para onde Para Brasil Esperamos Ten las Commerce Muitas graças! Praticamente uma criança, gente Não deve ter 20 anos Não deve ter 20 anos Deve ter logo feito 18 anos Uma loucura Sempre curiosos, né? Pra onde vem, pra onde vai Seguimos Falta pouco Falta 90km Seguimos Vamos ver Essa é uma casa rodando É uma casa rodante E... Desistiu Pra entender É uma casa rodante É uma casa rodante É uma casa rodante Casa rodante É uma casa rodante Por favor, se tem o meu lado Como? Um momento na direita Se tem o meu lado Parquear? Parquear? Um momento na direita E o papel? Não Eu queria olhar Que? Um equipagem Que? Equipagem Um equipagem Equipagem? É assim Aqui tem roupa Pra dormir Co side para se cobrir Isto, assim ... Um momento no dia E eu ainda tenho você em cabeça E aí Chegamos! E aí, depois de 200 quilômetros na estradinha, boa! É, um pouquinho movimentada de caminhões, eu achei, mas tipo, tava bem. E aí a colinha já tá estacionadinha lá, com a chileira. Quase não entrou no portão. Quase! Isso aqui, ó, isso aqui, ó, por conta do galão. Mas se não entrasse, a gente... Ia tirar o galão, né? Ia tirar o galão e ia entrar. Estamos na cidade de Boca de Utiri e quem tá nos recebendo aqui é a pousada Boca Beach. Vocês precisam ver esse lugar. Vem com a gente, vamos mostrar pra vocês que é paraíso. Vamos mostrar aqui o paraíso que a gente escolheu e que deu certo no nosso cronograma pra gente passar o Réveillon. Então, nós vamos passar o Réveillon aqui, as férias. Estamos de férias. E agora vamos mostrar um pouquinho aqui, ó, a recepção. Aqui vamos mostrar um pouquinho, ó, banheiros que tem lá. Show de bola. Show de bola, né? Aqui, ó, Boca Beach. Aqui tem uma piscina que é maravilhosa. Quem sabe aí, quem tá mais tempo no vídeo aí sabe que eu adoro a piscina. E aqui tem uma piscina com água. Olha só. Olha só. Que coisa mais linda. Ai, ai. O que é que tu acha? Um sorriso. A felicidade, batendo na porta. Ai, gente. Dias de luta e dias de glória. Teremos dias de glória por aqui. Gente, vocês vão ter noção o quanto a gente tá feliz, cara. Não tem noção. A gente tava precisando dessa, dessas férias. Realmente tava precisando. Ai, ai. Aqui tem um barzinho. Bar. Olá. Olá. Bem-vindo. E aqui, o nosso marzão. Cara, olha que lugar lindo. É na areia. Principalmente. É inacreditável pé na areia. Tem churrasqueira. Coisa de pingue-pongue. Tem mesa, cadeira. Dá pra ficar. Tem rede pra ficar lá. Tipo, ah, quero só ficar descansando. Tem tudo aqui, cara. A noite eles fazem fogueira. Tem luar. Dá pra fazer aqui, ó. Quem quiser. Olha a brisa. Maravilhoso. Quem quiser aqui, ó. Eles fazem eventos aqui também. Casamento. Reunião de empresa. Um monte de coisa. Bem legal aqui. Muito lindo, muito lindo. Mesmo, 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 mesmo. Olha só a praia. Areia branquinha. A água. Olha que lindo. Cara, muito, muito. Tem massagem também, ó. Tem uma pessoa fazendo massagem. Muito legal. Você acha que merecia uma massagem? É? Eu acho que vale. Meu presente de Natal? Teu presente de Natal, não. De ano novo. De ano novo. É uma massagem bem gostosa lá. O que tu acha? Pode ser. Pode ser? Aham. Cara, muito, muito legal. Já vou deixar aqui embaixo, né? Já segue eles lá. Já ajuda a gente isso. Porque daí movimenta. Já deixa um comentário. Pô, que ajuda a engajar aí. Já ajuda a engajar aí. Agradecer por esse paraíso aí na nossa passagem pela Venezuela. E hoje fica aí no vídeo que ainda vai ter comida. Vamos mostrar. Agora vou levantar o drone. Vamos mostrar um monte aqui de imagem de drone. Então fica que vai ter ainda um monte de coisa legal hoje. Bora. Vamos lá. Tchau. 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 Então, mal chegamos aqui na pousada. E já fomos convidados para dividir uma janta aqui e compartilhar. Olha só, que coisa mais linda. Um porquinho assado na brasa, na beira da praia, com todo mundo aqui. E já queria agradecer aqui ao Abdel. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele estava dizendo que é a primeira vez que ele fez um porco assim assado. E aí... Que não ia ficar bom. Que não ia ficar bom. Mas ficou delicioso. Tá maravilhoso. Deixa eu cortar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu cortar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele acabou de cortar. Acabou de servir. Um porquinho. Vamos ver? Olha a cabeça do porco lá. Tô bom? É a história dele que foi a primeira vez que ele fez. Eu também acho. É a história. Tá com muita prática pra ter sido a primeira vez. Eu também tô achando. Acho que não é a primeira vez, não. Porque tá muito bom. Muito bom mesmo. Batata. Aqui assadinho também. E a famosa arepa, né? Pra acompanhar. Mas esse aqui dá licença. Ela tem que secar a mão. Gente, preciso aprender a fazer arepa. É. Muito bom. Muito gostoso. É ótimo compartilhar aí a mesa com todos. Muito bom. Vamos comer agora. Para de jantar. Tchau, tchau. Aí. Então é isso, meus amigos. Essa foi a nossa recepção aqui em Boca de Utiri. Na posada Boca Beach. E... Que dia. Que dia fantástico. Maravilhoso. Que... Tudo de bom. E... Encerramos a noite aqui com o Luau. A fogueira agora já tá apagando. Já tá todo mundo indo dormir. Se retirando. Então a gente vai ficando por aqui também. Encerrando esse vídeo. É. Esperamos aí que vocês tenham gostado. De ter chego até aqui conosco. E se gostou já deixa o like. Já faz um comentário. Ajuda bastante a gente. E... Nos vemos aí nos próximos vlogs aí pela Venezuela. Que ainda temos um longo caminho até chegar no Brasil. E... Como vocês já sabem. Na dúvida. Segue toda vida. Segue toda vida. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Dá beijo pro pessoal. Bela. Dá beijo, amor. Dá beijo pro pessoal. Ai, eu ganho beijo. Eu ganho um beijo. Ai, que lambeijo gostoso, amor. Que lambeijo gostoso. Tchau. 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 Tchau.